Existem coleções e coleções, e essa coleção, a White Gardena, ela tem toda a sofisticação de uma coleção super clean. E se a gente pensa em produtos como esse, e aí você olha aqui, você fala, gente, a gente faz produtos tão mais difíceis, mas muitas vezes o clean, ele tem seu valor. E aí eu quero apresentar pra vocês a coleção White Gardena, pra você entender que muitas vezes aquela pessoa que não é muito fácil de dar presente, pode ser presenteada e pode amar. E aí, quando nós pensamos nessa coleção, a gente pensou em um estilo diferente, mas tradicional, e que faça com que a gente consiga descobrir mais valor, às vezes, no menos que a mais. E aí? Te convenci? Se quer conhecer essa coleção, então vem comigo que eu te apresento. E olha, essa coleção, ela tá apaixonante mesmo, e ela foi feita com tanto carinho, e muitas vezes segurando um pouco a mão pra gente não exagerar, não exagerar no detalhe, não exagerar no rococó. A gente tava com medo de a gente querer colocar muito rococó, porque a gente gosta, né? Quando a gente pensa em caprichar, muitas vezes a gente coloca detalhes demais, e essa a gente teve que segurar a mão, pra gente não exagerar de verdade. Eu vou mostrar, vou começar mostrando um produto muito simples, e olha a delicadeza dele. Essa aqui é a nossa forma, White Gardenia, e olha isso, que lindo, e que prático, né? E aqui, nós colocamos ele em um kit pro lavabo, com sabonete líquido, difusor e a vela. Muito legal, né? São produtos assim que fazem, muitas vezes, a gente ser visto por pessoas que a gente não tinha ainda sido notado. E muitas vezes, quando eu coloco exposições de produtos mais clean assim, a gente traz pessoas que falam, nossa, aqui é demais, deixa eu conhecer. São pessoas de um nível, às vezes, um pouquinho diferente do que a gente tá acostumado, quando a gente vende nosso produto artesanal. E eu posso falar pra vocês, porque a gente passou pela Champagne Toast, vendeu tão bem ela, foi estouro de venda, porque ela tinha isso, ela tinha essa sofisticação. E eu quero que você coloque essa sofisticação também nos seus produtos, pra você entender esse valor que você tem. E que, às vezes, a gente só precisa dar uma adaptadinha e aí a gente arrasa. E, ó, vou falar sobre as propriedades dessa coleção. Nós estamos lançando aqui a essência pra pele e casa, que chama White Gardenia. Já tinha em vela, só que aqui ela não servia pra pele. Além dela ser bem amarelada, ela também tinha uma fotossensibilidade bem alta e ela não era aprovada pra pele. E a gente conseguiu a versão dela pra pele, pra vocês, como vocês sempre pedem. E é um perfume incrível, gente. Aí nós usamos a essência pura White Gardenia. Nas propriedades, usamos extrato de aloe vera, o óleo de abacate e a manteiga de carité. E pra vela, nós usamos a essência White Gardenia. Já que a gente tá falando da White Gardenia, vou falar das notas. Nota de cabeça. Notas verdes, pera e bergamota. Nota de corpo. Tuberosas, que é uma flor bem intensa. Jasmin e gardênia. E notas de fundo, baunilha, musky e fava tonga. Muito legal, né? Eu acho que entender assim um pouco mais sobre a pirâmide olfativa. E aí, deixa eu explicar. Deixa eu mostrar aqui um pinheiro espiral. Olha essa forma. Que coisa mais linda. Deixa eu virar pra vocês verem ela num todo. Olha a delicadeza. Quando a gente pensa num produto assim, numa linha assim, precisa de ter curvas, né? E precisa de ter uma delicadeza no fazer e no apresentar pra que as pessoas consigam ver tudo na mesma coleção. Isso é um ponto também que a gente precisa pensar. Olha só a nossa forma. Jardim Encantado. Como ficou linda. Nas cores, na paleta da nossa coleção. Verde, oliva um pouco mais forte, mais claro. Um creme e branco. Essa é a paleta. E ó, essa aqui, eu acho que é a forma mini dália que a gente acabou de lançar. São várias formas de lançamento. Um crisântimo. Um crisântimo? Eu acho. Eu tinha visto ali e achei que tava como dália. Mas olha que legal como ela é perfeitinha, gente. E agora, tem aqui um outro frasco. Chama brilhante. Olha que lindo. E olha que simples e que sofisticado. Muito legal, né? Essa aqui, eu fiz questão de ter que é um arranjo de hortêntia. Olha isso. E aí, pra dar esse toque, a gente bateu só o verdinho. O livro bem sequinho no fundo de cada flor. Ficou muito legal. Isso merece, né? Merece. Nossa, imagina as fotos dessa coleção, como vão ficar lindas. Aqui é uma vela também em lata. Nós importamos essas latinhas. Tem várias cores. Essa aqui é a branco fosco. Tem a preto fosco e a dourada. Não é muito legal? Agora eu vou convidar a Lana pra vir aqui perto. E hoje é a Lana que tá gravando porque a gente acabou de lançar a linha. A gente não ia esperar a equipe que vai vir só semana que vem. E a gente queria já gravar. E aí a Lana, parabéns, Lana. Ela falou, vamos gravar, gente. Ó, água pra lençóis. Aí a gente tem aqui o home spray. E esse vidro, gente, é um vidro que eu sei que vocês adoram. Porque ele tem um degradê, ó. E a gente fez um líquido dentro, um verde de oliva bem clarinho. Então o que mais nós temos? Olha essa forma. Para tudo, produção. Olha essa esfera com rosas. Que coisa mais linda. A profundidade dela, gente. Demais, né? E aqui é uma que parou o bairro. Olha isso. Olha essa forma de vela. Que coisa incrível. Demais, né? E olha os rótulos. Todos daqui a pouco vão estar disponíveis pra vocês, tá? Baixarem e imprimir na casa de vocês. Água pra lençóis. Creme hidratante. Olha a sofisticação de um creme branco com branco, gente. Às vezes a gente faz tanta coisa e o branco já entrega, né? Olha isso. Um creme hidratante de 200 gramas. Tem mais. Calma. Fizemos. Olha a forma de crisântimo. Olha isso. Se você é apaixonado por forma, olha essas formas. E aí eu fiz dois kits pra vocês. Ó. Dois kits de sabonete. Aqui, cheio de sabonetes. E o menor, ó. Olha que presente legal. Pessoas não vão amar? Sachê. E aqui a gente fez o sachê com refil. Ó. Que a gente sabe que é super importante que ele perfuma por mais de um ano. Não é muito legal? Essa é a nossa coleção. Tá aqui a nossa estante. Quer vir por aqui pra você mostrar ela de longe, Lana? Ó. Tá. Tá bom. Vou mostrar assim, ó. Olha como ficou muito legal quando a gente monta tudo organizado e retinho. É muito legal, né? E pra montagem, um ponto que vocês sempre perguntam, é só vocês colocarem bem simétrico. Tá vendo? Que eu separei os produtos por estilo de produto pra eles não brigarem, ó. Não brigarem pra frente e pra trás. E sempre bem uniforme, ó. Tá vendo? Esse é o único que ele tá um pouquinho de ladinho, mas eu poderia ter deixado ele assim, ó. Retinho também. Tá vendo? E aí a gente consegue tudo modulado e a pessoa consegue ver tudo. Muito legal, né? Isso é porque eu adoro ficar vigiando vitrines, olhando a disposição que as pessoas colocam as coisas. E tudo que é mundo. Seja loja de calçado, seja em confeitaria, que eu acho muito legal. Então isso tudo é o jeito da gente olhar pro mundo. E quando a gente vai apresentar a nossa mesa num bazar, a gente leva assim. E aí sabe o que acontece? É sucesso. Tô falando isso pra vocês. Não é só pra empolgar vocês, mas eu não quero iludir de jeito nenhum. Vocês sabem que numa mega artesanal a gente faz isso. Só que a gente monta vitrines e a gente fica ali olhando as pessoas loucas, babando nas vitrines e levando tudo. Eu já fui pra mega pra voltar com meia dúzia de caixa desse tamanho. Levar toneladas de produto. Por quê? Porque a qualidade é indiscutível, mas a apresentação faz tudo virar um show. Acredite. E a gente tá aqui nesse final de ano pra mostrar pra vocês que vocês podem. Confiem. Tem milhares de vídeos nossos disponíveis, mas o mais importante, entende seu estilo. Vai lá, busque imagem de referência e faz acontecer. Você tem que fazer acontecer. A gente dá a vara, fala onde tá o peixe, mas você tem que fazer acontecer. E conte com a gente. Deixa aqui nos comentários o que você precisar, que a gente te ajuda. A gente tem uma equipe hoje que ela te responde, que ela te escuta e passa tudo pra gente. E a gente vem aqui e grava pra você arrasar. Que Deus te abençoe. E o melhor ainda da bênção. Que o seu Natal seja ligadinho assim com Deus e que você realize todos os seus sonhos. Que Deus te abençoe. E até já. Beijo!